Muito boa tarde. O presente trabalho intitula-se PhotoVoice como Investigação Participativa de Base Comunitária, um estudo sobre os principais impactos da Covid-19 nos migrantes em Portugal. O PhotoVoice é uma abordagem qualitativa aplicada na investigação participada de base comunitária e que, através da fotografia e de narrativas, permite identificar e representar questões importantes para os participantes. Este método tem ganho interesse no âmbito das intervenções e saúde pública, nomeadamente em populações que experienciam vulnerabilidades como os migrantes. Isto porque representa um método acessível que valoriza a perspectiva individual sobre a sua realidade social e promove o diálogo e a reflexão crítica. O objetivo deste estudo foi explorar as percepções e vivências dos migrantes durante a pandemia e o seu impacto em três aspectos, no seu dia-a-dia, na sua saúde e bem-estar e no acesso aos serviços de saúde. Os participantes foram inicialmente convidados, através das organizações envolvidas, a participar no estudo. Para introduzir o método PhotoVoice, foi realizada uma primeira sessão sobre o método Técnicas de Fotografia e solicitado o consentimento informado. O passo seguinte foi pedir a cada participante que tirasse cinco fotografias sobre a sua vivência da pandemia nos aspectos mencionados. As fotografias e a vivência dos migrantes foram discutidas em grupo numa segunda sessão, em que foi promovido o diálogo sobre o que as mesmas representavam para os participantes. Sendo um dos objetivos do PhotoVoice e da investigação participado um maior envolvimento dos indivíduos e da comunidade, numa terceira fase, seguindo as orientações de Buddy E.O., foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com cada participante. Os dados qualitativos recolhidos foram analisados através da análise temática. Apresentamos algumas das perspetivas que foram partilhadas e refletiram o impacto da pandemia nas vivências dos participantes. Este é um exemplo de uma fotografia que reflete a forma como as rotinas mudaram e a utilização diária da máscara se tornou uma nova realidade. Num outro exemplo, vemos a reflexão do participante e do impacto que a pandemia teve na sua saúde mental, ao demonstrar os sentimentos de frustração que teve em relação a esta nova realidade. Numa outra partilha, este participante mostra-nos uma barreira que encontrou na inscrição no Centro de Saúde e, consequentemente, a barreira que teve no acesso a cuidados de saúde. A metodologia PhotoVoice permitiu compreender melhor a vivência dos migrantes na pandemia, nomeadamente sobre os reais impactos da mesma no seu dia-a-dia. O PhotoVoice apresenta a ser um potencial para a investigação em saúde pública em migrantes por ser um método mais acessível e que permite captar de forma detalhada a sua realidade. A discussão gerada neste estudo vai permitir promover o maior envolvimento e participação ativa da comunidade, assim como elaborar recomendações e informar políticas futuras sobre a problemática em estudo.